Olha, foi-se o tempo em que as pessoas iam a um bar ou um café só para comer e beber. Tem muita gente que vai até pela decoração, o ambiente influi, né? Goiânia tem espaços que lembram filmes e séries. É o que você vai ver no quadro Mercado em Movimento de hoje. Do lado de fora já tem fila. Os pubs e cafés temáticos de Goiânia estão entre as principais atrações da cidade no mês de férias. A ideia neste é entrar na Londres dos anos 90 e no universo de Harry Potter. Tem até o quarto dele. Os atendentes são vestidos dos bruxos do filme. Tem chapéu falante, a coruja, que já é reconhecida até por quem nasceu depois do sucesso da saga. A coruja do Harry Potter. Boa parte da decoração de quadros e espelhos é do Pedro, um fanzaço de Harry. Nas viagens veio a ideia de fazer um ambiente em que ele ficaria feliz de conhecer. Eu acabei visitando alguns ambientes desses, alguns bares, até mesmo pubs, até mesmo hamburgueria, em outros lugares do país. E vi que tinha essa necessidade para Goiânia. A casa tem bebidas criadas exclusivamente. O diário Secreto Azul parece uma poção mágica. A calda de fênix vai até com a pena de enfeite. E um suco de abóbora que surpreende. Bem gostoso. A gente misturou algumas outras frutas para dar um gosto bem diferente cítrico. Ficou nota 10. Para quem curte hambúrguer, tem o divaguio, feito com a considerada melhor carne do mundo, o de picanha de angus e costela de angus. Os palitos de provolone são sucessos também. Todos os sanduíches também remetem a algum personagem. Então, assim, é um negócio muito, muito bem trabalhado. É muito legal. E para quem pensa que aqui só frequenta quem gosta do Harry Potter, se engana? Tem pessoas de todas as idades. Hoje, aliás, o grande foco nosso, eu fiz uma estimativa através do meu sistema, que a casa está entre os 12 até 35 anos. É a grande massa que vem na visita da nossa loja. Mas claro que está cheio de gente querendo reviver um pouquinho da infância. O ambiente, a iluminação, a trilha sonora também do filme, está bastante legal. Gostei bastante. Então, a gente sempre quer ver, está um pouquinho dentro daquele mundo que a gente imagina e que a gente vê nos filmes também. Aqui no local funciona atualmente um pub, uma hamburguerinha e nos próximos dias será a inauguração do café. E a bebida carro-chefe da casa, essa aqui, ó, é uma cerveja amanteigada. Pedro, não é alcoólica não, né? Porque se eu tomar isso daqui tudo, tendo que trabalhar. Não, não, é sem álcool. Mas nós temos a com álcool também, porque geralmente os pais gostam bastante de degustar o verde com álcool. A diferença dela para as outras é um ingrediente único. Agora, a base da formulação dela é porque tem o nome cerveja, mas ela é doce. Então, ela agrada todos os paladares. Tem um toque de baunilha, de maçã, de canela, de creme. Então, agrada muito todos que experimentam. Um brinde, Anderson. Um brinde. Sucesso para a sua casa. Muito obrigado. Sucesso também faz este outro café numa pegada espacial. Tem o Darth Vader do Star Wars logo na entrada, assim como outros elementos do filme. Faz sucesso a réplica instagramável de uma nave espacial. E claro, as bebidas. O carro-chefe é esse frappé que o Pedro escolheu. Frappé de ovo maltine, muito gostoso. Croissant de creme de avelã, chocolate quente, compõem o cardápio de um local irreverente voltado para a família, com foco no público adolescente. Todas as temáticas, inclusive, são através de solicitações dos nossos clientes. A gente sempre deixa a enquete, faz sugestão. E aí, o que eles decidem, a gente faz. Esse tipo de café temático sempre é tendência em grandes capitais e cidades turísticas. Em Goiânia, novos estão surgindo. O espaço é muito gostoso. A série dos filmes Star Wars é uma delícia, né? De crianças a adultos, nós gostamos. Eu lembro o filme, as cenas do filme, a nave. Para quem pensa em abrir um negócio temático, é preciso o básico, planejamento. Você precisa fazer o plano de negócios, entender os seus custos fixos, os seus custos variáveis, quanto você consegue gerar de receita, onde você encontra o seu consumidor. E para se manter no mercado, tem que ter inovação e espaço para outras possibilidades no estabelecimento. Chega uma hora que não vai ter mais espaço para crescimento. As pessoas, os empreendedores vão precisar ter diferenciais, vão precisar entender bem o cliente, vão precisar de formas para se destacarem da concorrência para que seus negócios se mantenham. Para quem vive do segmento, o maior termômetro de que está dando certo é a satisfação do cliente. Em pouco tempo funcionando, o Kevin já teve a certeza. Eu estava conversando com o pai, né? Porque o pai me perguntou, você que é o proprietário? Aí eu estava conversando com o pai dele, aí ele chegou, encostou, ele falou, pai, ele quer o dono? Aí ele falou, sim, meu filho. Aí o menino foi e me deu um abraço, tipo, apertado. E aí eu fiquei sem reação, ele, obrigado por trazer isso para a Goiânia. Eu fiquei sem reação, mas isso é colher, né?